e aí galera começando mais um vídeo esse vídeo vamos testar todos os mortal kombat de play 2 no play 3 beleza é o pessoal me falou que a compatibilidade não é tão grande né quando é esse play 2 fetch com duas entrada então vamos estar testando tem o dead alliance deception opa dead alliance deception shaolin monks e o armageddon vamos começar pelo dead alliance beleza vamos lá o sec vai pegar bicho estou vendo tudo agora né e aí e aí e aí e aí e aí Eu tenho que sempre falar para a galera que é teimosa Porque você está largando o Play 2 Mas ele roda o Play 2 Roda o Play 1 Roda o PSP Roda um monte de coisa Parece que não foi Pelo menos The Ripper Não foi Até travou a bagaça Vamos lá, vamos para o próximo Depois a gente testa ele normal Quem sabe né Agora vamos ver o Deception Será que vai ser uma decepção? Bora ver Eu estou achando que vai ir só o Shaolin Monkos Vai sabar né Vamos ver Vamos ver É só o barulho que fica mano O Fernando falou que parece um avião Será? Será? Interessante né? Ver os testes Ficou preto ali a imagem Voltou Vai entender né? Ficou Vamos ver agora o outro Vamos deixar o Shaolin Monkos por ultimo Bora lá Rapaz Rapaz Play 2 Viu como não tem como fugir do Play 2 galera? Não tem como Bom que eu mostro para vocês o que funciona e o que não funciona E... É ter que jogar no Play 2 mesmo pô Não tem como fugir De Play 1 está uma beleza Rodou vários que não rodou no Pops É praticamente todos né? Agora vamos para o Shaolin Monkos Hum... Acho que eu estou sacando a ideia Estou sacando Vamos lá Se... Se rodar Só o Shaolin Monkos Eu sei o porquê Hehehehe Eu vou saber o porquê Vamos lá Depende de cada hip Hum... Mas tem que ver o normal também né? Para ter a certeza tem que ver o normal É... É... Não... Acho que não foi nem esse Então eu não sei qual que é o... O problema Ou... Não... Ou não é compatível mesmo? Comenta ai quem tem Play 3 e... Já testou os Mortal Kombat Eu vou ter uma noção maior também É... Hehehehe Também não foi galera Então é isso Esse foi o vídeo de hoje ai Não funciona nenhum Mortal É... Eu vou fazer mais testes Talvez... Talvez os normais funcionem Não sei como é... Como é que é a compatibilidade ainda dele E... Hehehehe Vamos testando né? Vamos testando ai Realmente nem o Shaolin Caraca bicho Eu acho que eu passei aquele... O MK Ultimate Separado Vamos dar uma olhada nele também Rapidinho Estamos aqui né? É... Meio doideira né? Mas a gente vai testando Aprendendo Esse é o foco né? Vê o que funciona e o que não funciona Deixa... Deixa aqui... Passar pro interno rapidinho Ele é leve né? Rapidinho Então é assim que foi o Play 2 galera Põe no externo lá pro S2 ISO E... Passa pro interno e já testa Vamos lá... Essa eu quero ver hein? Parece que tá errado o relógio do videogame ali Com o relógio do computador Esses relógios Provável que esse não vá mesmo Mas se for... Vai entender Que esse aqui é extraído né? Ou será que... ISO refeito no UTA ISO Não vai? Porque o Ghost Masters foi no Expert Só com mais testes né? Beleza, então é isso aí galera Não funcionou nenhum mortal Vou ver se... É porque está ripado Ou porque está no UTA ISO Tem tudo isso também Né? Ou realmente não é compatível nenhum mortal Mas comenta aí Se alguém já rodou mortal Beleza? Então é nóis! Abraço!